Fala pessoal, beleza? Aqui é Tote Cavalcante, vamos dar continuidade ao curso de Django, construindo o e-commerce com Django, essa é a aula 38, e a gente vai ver pesquisa por modelo relacionado. Agora a gente tem as tags e a gente pode pesquisar, por exemplo, por cor, e aí ele vai trazer vários produtos que estão relacionados àquela tag de uma determinada cor. Antes da gente seguir, quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, para dar uma força ao projeto, passarem na página do Código Fluente lá no Facebook e darem um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links estão afiliados na hosting e a digitalocean1.com, aqui são links de comunidades, de devs, para vocês se conectarem a outros devs e ampliarem o networking. Aqui é meu LinkedIn, vocês podem me adicionar se quiser, aqui é meu GitHub, se quiserem me seguir. Se puderem clicar nas estrelinhas lá dos meus repositórios, para dar relevância aos meus repos, eu agradeço. E aqui é o código, eu vou consertar ainda, ainda vou colocar o link correto aqui, mas para o código como vai ficar nessa aula. Na verdade é uma mudança bem simples, não é nenhuma mudança, é um acréscimo. A gente vai colocar aqui mais essa query, que aliás, eu estou vendo aqui que está errado, vou consertar, está vendo? Isso aqui tem que vir aqui para baixo, que é esse parêntese aqui fechando esse primeiro, e tem que ter um ou aqui, então vou corrigir logo. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, beleza, agora corrigiu. Parêntese que está fechando com esse, e faltava esse ou daqui. E a gente está colocando aqui o modelo tag, que é o que a gente consegue fazer os relacionamentos com o corpo, por exemplo, como a gente colocou aí na aula passada. Aqui é o campo, para ele verificar se no title tem algo referente a essa tag, utilizando o iContains. Parecido com isso que a gente já viu aqui, dessas outras queries aqui. Então a aula é bem rápida, só isso mesmo. Vou criar aqui, aliás, já criei a branch. Já estou na branch dessa aula. Que é essa daqui, olha. Search by related model with tags. Ok para sair. Estou com o ambiente ativado, né? E estou com o VS Code aqui, também aberto. Também aqui com o ambiente ativado. Já estou na branch. Opa, ctrl L. E estou na pasta src. Então vamos rodar aí o servidor, para poder fazer o teste. Antes de fazer a mudança, eu vou mostrar para vocês aqui. Modar python, menos ponto py, run serve. Para subir o servidor. Agora vamos acessar. Aqui estão todos os produtos. Se eu digitar... Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Página de admin. Eu já estou logado, né? Vamos ver as tags aqui. A gente tem as tags aqui, cor, por exemplo. Ou blusa. Então vamos pegar a tag branca. A gente tem várias coisas associadas à tag branca. Camiseta, tênis, jaquete especial, camiseta branca e loren ipson. Isso aqui é um produto aleatório, né? Que acabou ficando. Então beleza. Então a gente tem esses relacionamentos aqui. Na hora que a gente digitar aqui branca ou branco, que a gente tem branco também, ó. Quer ver? Ó, tem branco também. E as associações são as mesmas. Isso aqui é a parte admin, né? Do site. Então se eu digitar branco ou branca aqui, dar um search. Ó, ele trouxe camiseta branca. Mas ele não trouxe todas as associações. Tá vendo? Ele não trouxe, por exemplo, a jaqueta especial, que eu associei à branca. O tênis também, que eu associei à cor branca. Tudo tá associado com branco. Então, na verdade, ele teria que trazer, mas não trouxe. Por quê? Porque a gente não fez o que a gente vai fazer nessa aula, que é colocar essa query baseada na tag, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou copiar tudo aqui, só pra ficar mais fácil. E aqui, ó. Substituir isso aqui tudo. A gente, na verdade, acrescentou isso daqui. Jogou esse parênteses que fechava aqui em cima, aqui pra baixo, e colocou esse ouro aqui. Vamos salvar. Ó, já subiu de novo aqui automaticamente. E vamos fazer o teste aqui de novo. Vou dar um refresh. Ah, agora ele trouxe, ó. Tá vendo? Tudo. Tudo que tá relacionado. Por quê? Porque aqui eu associei, ó. Camiseta, tênis, jaqueta especial, camiseta branca e lore ímpis. Então, ó, tênis, jaqueta especial, camiseta branca. Não sei por que não trouxe o lore ímpis. Acho que eu já deletei, será? Deixa eu ver. Ah, mas acho que ele não tá associado, né? É, ele não tá. Só isso aqui que tá associado. Beleza, só isso que tá associado. Se eu salvar isso aqui, se eu colocar o lore ímpis também, salvar aqui, vier aqui digitar branca, opa, aí ele vai trazer o lore ímpis também. Ó lá. Aí ele trouxe. Ele agora tá associado. Se eu tirar ele aqui, ó. Deixar só isso aqui. Aliás, eu vou deixar só a camiseta branca e... o tênis, por exemplo. Na verdade, a gente pode ter um tênis que seja branco. A gente nem tem ainda, mas vamos imaginar que esse tênis aí seja branco. Então, agora, se eu digitar aqui, ó, branca, como só tem aquelas duas associações, só vai trazer os dois itens associados. Ó lá. Tá vendo? Tênis azul, né? Porque, na verdade, ele não é branco. Mas eu associei aqui. Tá vendo? Então, ele vai trazer o tênis também. O que eu associei aqui, ele vai trazer. Eu vou deixar como tava, só pra ficar igual o branco. Porque, ó, a gente tem branca e branco. Ó, o branco tá com todo mundo, menos o Y, o Loren Y, né? Então, na verdade, era só isso. Essa aula é uma aula curtinha. Né? Baseado naquilo que a gente viu na aula passada, né? Que a gente fez, rodou algumas queries. Até aqui, ó. Esse shell commands com várias queries que a gente rodou. Só que, de fato, a gente não tinha colocado no código. Né? E agora a gente colocou aqui, né? Mais essa query aqui. Tá? E era só isso. A gente segue na próxima. Vamos começar a ver o carrinho de compras. Né? Do e-commerce. Novamente, eu peço pra que vocês divulguem lá nas redes sociais de vocês, com os amigos e tudo mais. Passem na página do Código Fluente lá no Facebook pra darem um joinha. Tem esse link aqui pra quem quiser fazer doações também, pra ajudar o projeto. É isso. Valeu. Obrigado. Até a próxima. E bons estudos. tchau. Tchau.